Nós vamos iniciar, então, vendo como se faz a gravação, é no programa chamado KineMaster. Vamos para o KineMaster. Aqui, criar novo. A proporção da tela, de acordo de onde nós vamos publicar, que no nosso caso é no YouTube. Então, no canto superior direito, próximo. No canto superior direito, certinho, para pegar e chegar às ferramentas. Agora, a primeira ferramenta que nós vamos usar é a ferramenta mídia. Esta ferramenta mídia, eu fiz um download, então, vamos aqui nos downloads. Anexei a ferramenta mídia, vou passar com o dedo, né? Voltei para o cursor, clico em OK no canto superior direito. Clico na ferramenta mídia e vou ali, ó, bem à direita, onde tem som, eu vou tirar o som dessa ferramenta. Porque como eu gravei no computador, tinham alguns barulhos ali nos fundos de casa, saiu algum ruído. Então, para tirar esse ruído. OK. Sempre no canto superior direito. Agora, eu vou anexar o vídeo que eu gravei com o fundo verde. Então, eu vou na camada, imagem. E vou procurar a imagem dentro da minha câmera. Vou procurar a imagem onde eu gravei com o fundo verde. Posso diminuir o tamanho dessa imagem, ó, e vou colocar ela onde eu achar melhor. Eu fiz uma imagem pequena, mas, porque o espaço que eu tinha não era muito grande. E só o rosto, só para vocês verem como é que é gravado. Porque é um vídeo curto, para não ocupar muito espaço e muito tempo de vocês. Bom, eu estou com as ferramentas abertas. Eu também vou clicar no som e vou baixar o som. Porque quando eu estava gravando ali na sala, passaram alguns carros. E como o meu objetivo não é sair o som do Chroma Key, é porque eu estou gravando em cima, né? Então, eu vou tirar o som. Porque se não, fica o som em cima do som. Aí, quando vocês vão assistir, vai ficar estranho. Eu não sei se vocês entenderam. É que eu estou com o gravador de tela do celular acionado e estou falando. Então, se eu botar um vídeo falando também, vai ficar bem complicado. O que entra a tela do meu... Qualquer toque na tela, faz com que desligue o meu gravador de tela. Então, estávamos aqui. Agora, nós vamos colocar... Vamos dar um ok, né? E vamos clicar aqui no vídeo. Né? Coloca o dedo bem onde está aparecendo o vídeo. E vou em Chroma Key. Chroma Key, ali ativar, ativo, né? Posso a bolinha para a direita, ativei. E aqui tem duas figuras. Aonde a figurinha do centro está vermelha, eu tenho que fazer... Vou mexendo e vou deixando o mais branca possível a figura do centro. Para que fique bem delimitado o espaço que eu quero que ela ocupe. Já na parte de baixo, é o fundo. Ó, se eu clicar para cá, vai ficar um fundo claro, não vai aparecer. Então, eu tenho que fazer com que o fundo fique bem preto, bem escuro. Né? Então, agora, né? Ficou legal. Eu vou dar um ok. E vocês olham como ficou, né? Aparecendo bem delimitado. Não ficou aparecendo o fundo. E a minha figura ficou direitinho. Agora, eu vou ali no canto mais inferior, para ver como é que ficou o vídeo. Né? Ali está eu fazendo gestos, né? Porque eu sabia que eu ia ter que falar. Então, eu não fiz voz nenhuma, né? Para não ficar um som em cima do outro. Né? Só fiquei fazendo os gestos para vocês verem. Né? Vou dar ok aqui. Porque a gente vai continuar. Vou passar mais para cá, para mostrar que o vídeo, ele... O fundo ficou maior. Então, eu vou clicar. Clicar em cima. E vou ir puxando, 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 até ficar. Clicar, né? Clico com o dedo em cima do fundo, né? Que é a primeira imagem que eu coloquei. E vou puxando, até ficar ali no cursor, os dois do mesmo tamanho. Tá? Se fosse ao contrário, se o de baixo fosse maior, eu iria acrescentar mais um fundo. Então, era só ir lá em mídia e acrescentar mais um fundo. Agora, eu vou clicar no ok, no canto superior direito. Então, está pronto o meu vídeo. Ali no canto superior direito, eu vou clicar para exportar. Vou exportar. Vou pular. Né? Vou pular. Estou exportando. Aqui entra a tela do meu... Qualquer toque na tela faz com que desligue o meu gravador de tela. Então, estávamos aqui. Agora, nós vamos colocar... Vamos dar um ok, né? E vamos clicar aqui no vídeo. Né? Coloca o dedo bem onde está aparecendo o vídeo. E vou em chroma key. Chroma key. Ali, ativar. Ativo. Clico, né? Posto a bolinha para a direita. Ativei. E aqui tem duas figuras. Onde a figurinha do centro está vermelha, eu tenho que fazer... Vou mexendo. E aqui tem duas figuras. E aqui tem duas figuras. E aqui tem duas figuras. Obrigado.